Olha, eu vou levá-los agora ao Centro Cultural Português, onde aconteceu a comemoração do Dia de Portugal. E quem foi convidada a falar sobre o dia foi a reitora da Unisanta, Silvia Teixeira Penteado. Vamos até lá! Boa noite, JV. É um prazer muito grande ter você aqui nesta festa nossa de encerramento. Nós estamos com essa sessão solera encerrando a comemoração do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas. Tivemos um evento maravilhoso, reuniu mais de 10 mil pessoas na Praça Mauá. Já fazemos esse evento há quatro anos e a cada ano nós temos um público maior. Nós temos a comunidade portuguesa, nós temos a comunidade brasileira, a comunidade santista, que tem comparecido muito para deliciar os doces portugueses e participar realmente da comemoração do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas. Essa felicidade nossa vem do fundo da nossa alma porque eu acho que se comemora mais o Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas, no mundo inteiro onde estão portugueses, cada um na sua cidade para onde emigrou, do que propriamente em Portugal. Eu até tenho brincado, eu acho que nós, imigrantes, somos mais portugueses do que aqueles que ficaram em Portugal, porque além de sermos patriotas, nós temos a saudade da nossa terra dentro de nós. E a comunidade portuguesa sempre está unida através das nossas entidades recreativas, de futebol, enfim, de todas as entidades. Não só na cidade de Santos, mas no mundo inteiro. E hoje, como consonorário, eu tenho orgulho, em nome do próprio governo português, agradecer a todos que aqui comparecem, portugueses e não portugueses, porque eu exerço uma missão importante para um consulado que estava ameaçado de fechar. Tínhamos, na época que eu assumi, há quatro anos atrás, 34 mil portugueses. Hoje, somos 40 mil portugueses, na medida em que, na minha gestão, nós já demos 6 mil cidadanias portuguesas. Então, hoje, nós fazemos tudo no consulado. Nós emitimos o passaporte aos portugueses, Nós emitimos toda a documentação que os portugueses precisam do governo português. A única coisa que não emitíamos ainda era o cartão do cidadão, que passámos a emitir esse ano. Portanto, o consulado honorário funciona como o consulado carreira. É um prazer grande, porque a comunidade tem apoiado o nosso trabalho no consulado, e nós estamos aí, do lado da comunidade, para fazer por ela aquilo que nós podemos. Principalmente, a comunidade mais carente, que vieram para cá há 30, 40, 50 anos, e que nunca foram, nunca retornaram à sua terra. Então, trazê-los para um evento como esse que acontece na Praça Amauá todos os anos, e deste evento solene, é para nós uma satisfação muito grande. Muito obrigado, João, pela tua participação aqui no nosso programa. João, boa noite. É um privilégio estarmos juntos, principalmente neste momento de comemorações de efemérides, que tornam cada vez mais o Brasil mais próximo de suas raíces. Hoje, nós estamos aqui, neste edifício histórico, que exala toda a procedência da nossa cidade, que praticamente nasceu com Brascubas, saudando a misericórdia no outeiro de Santa Catarina. E, a partir daí, todos os destemidos brasileiros e portugueses se uniram em torno da pirataria marítima, defendendo a nossa costa, e principalmente com a vinda de D. João VI, trazendo tanto progresso na área cultural, científica, e principalmente para a vida social. Eu acredito que esse renascimento do Centro Português, com a fusão da sociedade cultural portuguesa e do Centro Português, formando o Centro Cultural Português, traz realmente esta sobrevida. E de que forma nós podemos enaltecer as nossas raíces? Mais uma vez, a Unisanta, com toda a nossa família reunida, aproximando-nos cada vez mais em diversos intercâmbios que fazem com que a universidade seja reconhecida como uma classe mundial. Então, parabéns mais uma vez, esses lusitanos, esses guerridos, corajosos, sinônimo cada vez de qualidade, de lucidez e de seriedade. Boa noite, João Bernardo. Hoje estamos comemorando uma data muito especial. É uma data magna da nação portuguesa, que é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É uma data que os portugueses têm um carinho muito especial, principalmente os portugueses da Baixada Santista. E a comunidade portuguesa hoje está muito unida aqui na Baixada. Todo mundo prestigia as entidades, as associações portuguesas. E para nós é uma vitória, futuramente, e é um esforço que eu estou fazendo para que a gente possa trazer os nossos filhos e os nossos netos para aqui, para estes clubes, para que possam dar seguimento à cultura portuguesa, às nossas raízes, aos nossos usos e costumes e às nossas músicas. Boa noite a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. A Casa, o Centro Português, está aberta para todos. A Casa, o Centro Português, está aberta para todos. A Casa, o Centro Português, está aberta para todos. A Casa, o Centro Português, está aberta para todos.